Salve rapaziada, boi aqui trouxendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analisar de uma batalha tanto quanto cabulosa, creio que vai ser absurdamente boa, vai ser do carai, do carai, mas antes de começar isso aqui, peça encarazamente o seu like e a sua inscrição, porque esse é o terceiro vídeo do dia, já trouxe aí uma batalha muito foda entre JP e Barreto, outra muito foda entre JP e Big Mike, e agora tô trazendo Big Mike vs Neo, deve ter sido muito boa, dois dos, porra, dos melhores aí do Brasil, né? Esses dois estão entre os melhores do Brasil, então o final entre eles com certeza vai ser glamuroso, vai ser um absurdo, vai ser do caralho, vai ser do caralho, então deixa aquele like maroto e se inscreve pra dar aquela moral pra, 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 pra nós, demorou? Mas é isso, bora pro vídeo? Big Mike vs Neo, grande final da batalha do dia, 3, 2, 1... Eu começo essa batalha mostrando todas as impressões abuais, e pra acabar com esse cara, depois que eu bata ele, só vai ficar as impressões digitais, e os corações se tocarem, na mesma das iniciais, e é o Big Mike, a ABM, vai passando em cima de você, e o farol não tá certa pra trás, nem abaixo a ré, o foguete não tem ré, cê sabe como é, de lá da periferia, a gente não pode olhar pra trás, só no espelho, porque olha pra frente, é onde tá a correria. Caralho, 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 Engraçado é que essa luva cai na sua cara Não cai na minha cara Só que você sabe, minha lírica é uma escopeta Pode me chamar pra briga se você quer treta Goleirão, joga a luva que essa foi lá na gaveta Igualzinho o tipo de gaveta Não importa onde foi, eu vou buscar Sou goleiro que corre atrás, chama de Van der Sar Você falou de Van der Sar Olha a minha envergadura, eu tô mais pra curto ar Ele sabe por quem agora, você vai tropeçar Botou Marrata Navarra e não deu nem pra começar Na verdade você é fraco Se eu te falar que você é um rouba-vaga Sua história apaga Você foi chamado só para ser o substituto do Keylor Navas O substituto do Keylor Navas Eu fecho com os barra-bravas Só que você é uma mula que se titula Você não se preserva, eu reserva do Gantula Caralho, mano, que round do caralho, mano Difícil também, mano O cara é muito bom, mano O cara é muito bom, velho 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 Os caras puxam os antigos mesmo Os antigos eu conheço um pouco mais O canal Primeiro deu menino o anel Ah, o anel O cara é muito bom, velho O cara é muito bom O cara é muito bom O cara é muito bom Então me chama de Valperce, eu sou holandês voador Agora eu vou te matar, porque você é só mais um peixinho nesse mar E é claro, eu sou a máquina de matar playboy O meu chute é preciso, igual o do Vanisteroy Igual o do Danisteroy, mas nesse campo você não é o camisa 10 Falou que eu com o peixinho no mar, mas aprendi a criar meu espaço E virei o monstro do lago Ness Tá vendo só? Curto o jazz, você fala que você é o Valperce Mas você tá sozinho, calma que hoje é época de pipa Então é melhor eu erguer a raia, porque eu tô cortando o peixinho Você é o monstro do lago Ness O monstro quem ganhou fui eu Eu ganhei também, e eu me lembro como o Ninguém Você ganhou, mas depois você trovou na base O que eu fui campeão, você perdeu na primeira fase O que eu fui campeão, eu perdi na primeira fase Mas eu encaixo na base e eu tô nesse caminho O que você perdeu com o Apólio JP Eu tive que vencer e carregar meu trio sozinho Ih, jogou na cara Quem é egoísta não reconhece a vitória coletiva Vitória coletiva A vitória coletiva, mas você gabaritou Pois no primeiro, foi você que se achou Se a vitória é minha, eu não vou desperdiçar Mas na próxima, meus parceiros podem me carregar Na próxima, se a próxima existir Se eu não te matar, hoje como MC Ganhei com o JP e ganhei com o Zulusão Porque eu se sem valores, a vitória dos irmãos Terceiro, carai Caralho, mochilas tá pego, velho Mochila, 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 mochila Mochila tá pego, mano Mochila tá pego, mano Mochila tá pego, mano Mochila tá pego, tá transtornado, mano Mochila tá transtornado, parceiro Mentira O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso, mano? Não, mas eu sou o instintivo, estou na minha religião. Cada jogo é coletivo e cada um tem sua função. Amigo, você sabe, meu flow já se direciona. Sem todos os funcionários da empresa não funcionam. Realmente, foi isso que eu disse que os irmãos que ganham com você também têm peso na bagagem. Você está na viagem, você se acha um relógio suíço, mas não funciona sem engrenagem. Na verdade, na sagacidade eu estou na minha cidade, você sabe se é seu fim. Eu sou verdadeiro e eu não sou traiçoeiro. O ponteiro da vitória está apontando para mim. Está apontando para ti. Até agora, isso daí, eu não vi. A batalha para você vai virar um açoite. O ponteiro era meio-dia, agora já é meia-noite. Meia-noite, passou o seu gozão. O expresso da meia-noite, café no meu coração. Peço sua atenção, pois é minha pretensão. Você não viu e nem sentiu, eu escapei da sua visão. Você está perto da minha visão, acho que não. Enxergo a cada um canto, isso daqui é percepção. Passou o meu busão, deixe-me ir para lá. Tenho perda para andar e muito pneu para queimar. O que foi essa rima, mano? Eu sou moata, estou fazendo maleta, sou amigo do piloto e ele deixa eu pular roleta. E não, toda vez que eu peço, não é que chove. É um pneu em cima do outro, eu boto fogo no X9. Olha só, essa rima foi batida. Pela guia é repetida, a rima da avenida. Minha rima é mais alegria, X9 paulistana. Caralho, mano. Deu big mic, mano. Essa rima do pneu foi muito boa, mano. Mas foi muito equilibrado, mano. Nossa. Esse mochila foi a mais, mano. Ele puxando o grito, foi a melhor coisa que eu vi em dias, mano. Esse mochila foi a mais. Deu bigão, cara. Deu big mic. Não, não fica gritando o nome do viciante, não. É, segura o B.O. Não tem que gritar bigão nem neo, não. Mas deu bigão, parto. Deu bigão pra mim. Mãos, não é seu gesto. Mãos para anel. Não, aqui deixa o mochila contar, mochila. Consegui nem puxar grito pra deixar a mochila contar. Mãos para anel. É o meu. Já bateu na rima do pneu? Pra mim deu bigão. Essa rima do pneu foi muito absurda. Ah, mas uma rima não ganha batalha. Sim, uma rima não ganha batalha. Mas uma rima desempata uma coisa que tá muito empatada entre os dois. E a última rima do neo não foi tão boa. Acho que se ele tivesse mandado um fatality muito fatalityzoso assim. Tá ligado? Aí dava. Que ganhou foi o bigão, né? Quem ganhou? Quem ganhou, papai? Quem ganhou? Você que vota. Manta a mão, camarote. A rapaziada tem que montar as caras. Ô Deus do céu. Por dois votos de diferença. Ai, caramba! Eita, a rapaziada ficou louca. Ai, queimamos os pneus agora. Vamos com o meu big boy! Vamos com o meu big boy! Vamos com o meu big boy! Vamos fazer uma petição pra anular esse grito, né? Porra, pagaio. Olha o bagrão lá em cima. É o seguinte. Sábado, tem classificadora Batalha Playlist 3. Domingo, a grande final. O campeão de hoje ganha a vaga pra grande final no domingo. Mas como o Big Mike e Mel já foram convidados pra grande final, O cara que ganhou a vaga Foi o sortudo JP A filha falou da cagada Caraca, brother Domingueira tem Batalha Playlist 3 Agradecer a Zé Loiro Ao Yoda De sempre fortalecendo nossa cultura Espero vocês no sabadão Na classificatória E domingo na grande final Tenho lembranças nada positivas da Batalha de Yoda Mas não é por causa da Batalha É óbvio Que isso? Oxe Que isso? Repetiu o final? É bugado o vídeo? Que porra é essa aí mano? Bugou o vídeo? Os cara repetiu? Os cara colocou um pedaço errado? Ah, isso daí eu vi hoje já Eu tô deixando Vamos ver o que é isso aí É óbvio É óbvio Tá repetindo a parte do mochilas Eu vou deixar Esse mochilas aí Vai se fuder É obviamente os cara Acho que na hora que o cara Foi editar o vídeo Ele queria pegar aquele pedacinho Que aparece a música do Nog No final ali Acho que ele queria pegar Só o finalzinho Acho que ele pegou Esse pedaço errado Sei lá, copiou errado Ah, é cansativo editar vídeo Eu entendo Falando do mochilas Sem maldade Eu tava precisando Dar uma risada Ele puxando o grito Falando as melhores coisas Que eu vi na minha vida Muito bom Muito bom Mochilas Parceiro mochilas Mochilas é zica Mochilas Mano, esse moleque Tinha que mudar o Instagram dele Pra mochilas da aldeia Foda-se, mano Foda-se, mano Já era Agora ele é o Mochilas Ninguém quer saber o nome dele não Agora ele é o Mochilas E ele vai ter que colar De mochilas outra edição Não tem jeito não Pode ter um desodorante Só na mochila Que se foda, mano Tá ligado Mas Cara Que batalha Foda, mano Eu vi que tem um pessoal Reclamando Falando que deu o Neo Que fez isso aqui Gente Puta batalha equilibrada Duas mãos de diferença Pode ter dado o Neo Na sua concepção Pra mim do Big Mike Porque essa rima do pneu Foi Surreal, mano Nossa, mano Rima do caralho, mano Muito boa, mano Muito boa O Neo também mandou muito Eu acho que se ele tivesse Mandando uma melhor Porque aquela A última do queimar pneu Queimar pneu Queimar X9 no pneu É uma ideia Foi uma rima boa Mas é uma ideia já muito Tipo, ah, vou te queimar no pneu E tal Uma coisa que já tem Há muito tempo Assim, né Agora Isso daí que o Big Mike Falou Foi muito inteligente O raciocínio Tá ligado Tipo, deixa o motorista Deixa o busão Deixa o carro com as rodas Pra lá Que eu tenho perna pra andar E pneu pra queimar Tipo, mano Foi muito inteligente, mano O raciocínio Foi muito rápido, mano Eu achei Eu achei do caralho, mano Nossa, mano Que que é isso, mano? Mano Mano Que que foi isso, velho Absurdo 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 Tô até Tentando fazer o sinal Eu ia falar um outro bagulho aqui Mas, mano Caralho, mano Além disso Eu lembrei de mais um bagulho Aparecendo os recomendados Aqui agora O pessoal tá falando Pra eu reagir a vídeos da FMS Gente, não sei se eu vou reagir Por dois motivos Eu preciso descobrir primeiro Se esses vídeos Podem ser reagidos Né Por quê? Porque Geralmente Essas coisas assim Não dá pra monetizar, mano O vídeo toma copyright Espero que a Que o canal Tire esse bagulho E dê pra fazer Que aí beleza Só que o outro problema É que os vídeos Pelo que eu vi Tão muito grandes, né Tipo a final do JP E do WM Tipo 40 minutos, mano Que porra é isso, mano? Aí é treta, entendeu? 40 minutos É doideira, mano Como é que eu vou reagir A um vídeo de 40 minutos, mano? Não tem condição, mano Mas Dá pra fazer, sei lá Não sei, depende Se vocês quiserem muito Eu posso tentar dividir em duas partes Não sei, mano Tem que tá vendo aí Primeiro eu tenho que ver Se dá pra reagir Porque imagina eu reagir A um vídeo de 40 minutos E não ganhar um centavo com isso Gente 40 minutos do meu dia Lembrando que, claro Não são só 40 minutos Só mais alguns minutos De eu falar Alguns não, né Bons minutos de eu falando Eu vou ter que editar esse vídeo Tipo assim É uma hora do meu dia Que Eu vou tá meio que Não fazendo nada com essa hora Tipo, eu não vou ganhar nada Tirando uma hora do meu dia Assim Não querendo ser, tipo Arrogante ou algo assim Mas uma hora do meu dia É muito importante pra mim Tirar uma hora E não conseguir ter retorno nenhum Com isso é meio pesado Entendeu? Às vezes pra uma pessoa mais nova Assim, às vezes fala Não, como assim? Mas pra quem já é mais velho Já trampa Sabe do que eu tô falando Uma hora significa muita coisa Pra quem não tem tempo Então Complicado Mas eu vou ver Vou ver se eu consigo Fazer alguma coisa aí Bem bolado Deem sugestões também Aí, enfim Mas Cara, essa batalha Ela foi muito 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 Boa Não foi melhor que a do JP Do Big Mike Mas foi muito boa também É Cara, eu acho que É muito tranquilo De avaliar também Um a um E terceiro bigão pra mim Mas se você achou que o Neonel Também não tem problema, cara Sobre a batalha de Yoda Que eu vi ali Teve um mano que perguntou Pra mim no PV No Instagram Falou Oi, batalha de Yoda Você vai ser jurado? Obviamente que não, né? Família Ninguém vai me chamar mais pra ser jurado Depois do último fusoê que deu E não porque eu votei errado Porque até agora eu mantenho meu ponto Que meu voto foi correto Mas porque gerou treta, né? Tudo aquilo que gera treta Acorda e estoura sempre pro lado mais fraco, né? Então Eu também acho que eu não aceitaria, não Mesmo que tivessem me chamado pra ser jurado O que eu tentaria é rimar, né? Mas pelo que eu entendi As classificatórias não Não são abertas, né? São fechadas Você tem que ser convidado, né? Pra você poder tentar a classificatória Então Diferentemente dos outros dois anos Que teve a inscrição online, né? Acho que esse ano Como já meio que a gente voltou Pro presencial Acho que agora não tem mais inscrição Sei lá Seria legal se tivesse tido inscrição Mas Agora já era, né? Domingão Enfim Mas é isso A gente tem muito mais que falar Não, pra mim deu bigão Mas o Nel rimou muito Batalha muito boa Energia do caralho Espero que a aldeia continue fazendo Nesse formato aí Ali embaixo Que ficou muito melhor E eu sei que às vezes Se lotar muito Não vai ser possível Mas Tá legal desse jeito Eu acho que Acho que cabe, mano Acho que cabe Ficou bem da hora Mas é isso A gente tem muito mais que falar, não? Outros vídeos vão aparecer aí Dá um like Se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruna Web Tamo junto Satisfação E é nóis E é nóis Tchau